Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo Física e Filosofia, um espaço que você tem para refletir sobre os conhecimentos científicos, sobretudo aqueles do século XX, o período conhecido como pós-modernidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação existente entre partículas elementares e buracos negros. O que é isso? Em partículas elementares e buracos negros. Coisas totalmente adversas, em princípio, porque as partículas elementares são as partículas constituintes da matéria. E os buracos negros são massas colossais existentes no espaço cósmico. E como relacionar uma coisa à outra? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Veja só, partículas elementares são essas que estão aí na nossa tela. Temos os férmios e os bósons. Os férmios são as partículas constituintes de toda a matéria. Já falamos isso em outros vídeos do nosso canal. E os bósons são as partículas responsáveis pela comunicação das forças da natureza. Bem, as partículas elementares, portanto, estão em toda parte. Os buracos negros são estruturas gigantes, mas no seu interior existem partículas elementares. Agora, os partículas elementares são compostas de características muito simples, que são a rotação, chamada também de espinha ou momento angular, a massa e a carga. E é isso que diferencia cada uma delas. E por incrível que pareça, os buracos negros também têm este comportamento. Eles têm rotação, massa e carga. Então, nós vamos dizer que os buracos negros são partículas elementares? Obviamente que não. Nós vamos dizer que eles têm essas características das partículas elementares. Afinal de contas, o macrocosmos é definido pelo microcosmos. Os buracos negros são estudados pelas equações da relatividade geral. As partículas elementares são estudadas pelas equações da mecânica quântica. Mas o interior de um buraco negro é cheio de partículas elementares. Portanto, o interior de um buraco negro é uma função de onda. E a mecânica quântica vai ser necessária para o estudo do interior de um buraco negro. Então, temos aqui nos buracos negros um fenômeno natural que possibilita a união da relatividade geral com a mecânica quântica. Ou seja, temos aqui um fenômeno natural que pode nos garantir a execução, a sistematização da teoria quântica da gravidade. E é isso que vai nos proporcionar um entendimento mais profundo do nosso universo. Mas a ciência hoje também fala de mini-buracos negros. O que seria isso, mini-buracos negros? Os mini-buracos negros seriam estruturas muito pequenas, mas que teriam atingido um raio que lhes possibilitasse ser um buraco negro. Isso é possível? Bem, teoricamente sim. Como? Para que um objeto chegue à estrutura de um buraco negro, ele tem que ser comprimido. E qual é o valor dessa compressão? O valor dessa compressão é o raio de Schwarzschild. O que é isso, o raio de Schwarzschild? É um raio descoberto pelo cientista Schwarzschild, que é medido pela equação RS, raio de Schwarzschild, igual a 2gm, dividido por c². Onde g é a constante gravitacional de Isaac Newton, m é a massa do objeto em compressão e c² é a velocidade da luz ao quadrado. Então, qualquer objeto que passe por essa compressão pode se tornar um buraco negro. Exemplo, a Terra, para se tornar um buraco negro, teria que se comprimir até um raio de 8,9 mm. O raio da Terra é 6,3 mil km. Então, se esse raio da Terra atingisse 8,9 mm, a Terra se tornaria um buraco negro. Teoricamente falando, portanto, um torrão de Terra poderia se tornar um buraco negro, uma bolinha de gude poderia se tornar um buraco negro, basta que atingisse essa compressão definida pelo raio de Schwarzschild. Experimentalmente, isso nunca foi verificado. Mas, teoricamente, não há impossibilidade de uma mini estrutura tornar-se um buraco negro. Os buracos negros cósmicos é o que está em evidência nos estudos da ciência. Logicamente, os buracos negros cósmicos não são estudados pela teoria quântica, eles são estudados pela relatividade geral. Mas, hoje, existe a possibilidade de a teoria quântica entrar com a sua contribuição nos estudos dos buracos negros. Exatamente porque o interior de um buraco negro é um interior que contém partículas elementares, portanto, descritos pela função de onda. E aí está a relação entre buracos negros e partículas elementares. Se você gostou dessa explicação, dê um like aí pra gente. Faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Aguardamos você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso canal. E tchau, tchau.